Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos as atividades das páginas 31 e 32 da apostila. Eu peço que vocês pausem o vídeo, abram a apostila, também tem um próximo de vocês o caderno, porque as questões da página 31 devem ser resolvidas no caderno. Então, no campo Zoom, diz o seguinte, Na cartilha do consumo sustentável de equipamentos eletrônicos, o principal verbo que deve ser conjugado é reduzir. Para isso, é importante resistir aos apelos da publicidade e não substituir o eletrônico em bom estado por outro que não é realmente necessário. Esse é o primeiro e essencial passo para o consumo consciente. Você sabe o que é lixo eletrônico e o que fazer com ele quando ele se torna obsoleto, ou seja, antigo, velho, quando nós não utilizamos mais? Então, aqui ao lado mostram alguns exemplos de lixos eletrônicos. Em todos os eletrônicos, os celulares, os smartphones, estão entre os campeões de troca, em média, após 18 meses de uso. Com isso, os aparelhos antigos acabam sendo esquecidos numa gaveta ou descartados no lixo comum. Os resíduos computacionais, resíduos eletrônicos ou lixo eletrônico, são os termos mais comuns utilizados para denominar todo e qualquer material eletroeletrônico descartado ou obsoleto. Assim, o termo engloba diversos produtos, tais como computadores, aparelhos de televisão, rádios, geladeiras, celulares, dentre diversos outros dispositivos com os quais temos contato diariamente. Os lixos eletrônicos, também conhecidos pela sigla REEE, que significa Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos, quando descartados de modo incorreto, podem gerar sérios riscos ao meio ambiente. Esse fator se dá devido ao uso de metais pesados, altamente tóxicos, na composição desses equipamentos. Dentre esses metais, os mais comumente encontrados são o mercúrio, berílio e chumbo. Somam-se a estes metais outros diversos componentes químicos. Quando o descarte incorreto ocorre, tais materiais são enterrados juntos dos equipamentos, sendo então absorvidos pelos solos com os quais tiveram contato, contaminando posteriormente os lençóis freáticos. Outro método incorreto e comumente feito é a de queimada dos materiais, liberando toxinas extremamente perigosas no ar. Além desses fatores expostos, que afetam a humanidade de forma direta, ainda encontra-se em risco o trabalhador responsável pelo descarte irregular, visto seu contato direto com tais fumaças tóxicas ou até mesmo pelo consumo de água próximo a regiões de descarte, quando enterrados, podendo causar graves danos à saúde. Assim, o descarte correto é de extrema importância, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde humana. Então, aqui no texto aborda que esses eletrônicos contêm na sua estrutura, principalmente nas baterias, metais pesados. Esses metais pesados vão contaminar o solo quando são enterrados junto com o lixo normal, eles vão contaminar o solo, vão contaminar o lençol freático, ou seja, as fontes de água. Então, podem trazer inúmeras doenças e também não devem ser queimados, incinerados, porque liberam substâncias tóxicas que vão prejudicar, vão causar a poluição do ar e também a contaminação das pessoas que podem estar próximas a essa fumaça. Daiane diz assim, Outra opção é levá-los para centros de triagem, onde são separados e reaproveitados. Então, na nossa cidade, não com tanta frequência, existem campanhas de recolhimento de lâmpadas, de baterias, de objetos eletrônicos. Aqui existe a Unicentro, que possui no campus de Irati o curso de engenharia ambiental, que faz essa coleta desse lixo eletrônico e também de lâmpadas, pilhas, baterias. E a empresa que é responsável por fazer essa separação e reciclagem, coleta de tempos em tempos esse material. Então, nós podemos fazer a separação e encaminhar para a Unicentro, que eles encaminham para a Unicentro de Irati. Mas, nós também podemos entregar na loja onde nós compramos. E eles são obrigados a aceitar e entregar para o fabricante, para que o fabricante dê o destino correto, certo? Então, essas perguntinhas, eu quero que vocês copiem no caderno. Então, para isso, vocês vão precisar pausar o vídeo. Não esqueçam de colocar a página, o dia de hoje, o número da página. E vocês vão colocar lá, página 31, letra A. Por que é cada vez menor o tempo de utilização dos produtos eletrônicos? Então, a disponibilidade crescente de novos eletrônicos faz com que o seu tempo de uso seja reduzido. As pessoas ficam fascinadas com produtos novos e acabam descartando os produtos antigos. Até produtos que ainda não estão estragados, poderiam ser utilizados por um tempo maior. Mas, assim, existe muita propaganda e muito consumismo. Então, por isso que a utilização dos produtos é cada vez menor. É feito um descarte muito rápido desses produtos eletrônicos. Então, causando um excesso de lixo eletrônico. E o principal motivo são a grande propaganda que é feita em cima de novos produtos que surgem no mercado e o consumismo das pessoas, que faz com que o corrente se descarte muito rápido. Letra B. O que pode ocorrer quando os eletrônicos são descartados incorretamente? Então, lembrem que eles podem contaminar, por eles conterem metais pesados, eles podem contaminar a água, o solo. Quando são queimados, podem contaminar o ar. E até mesmo as pessoas que estão tendo contato com esse lixo eletrônico. Tanto as pessoas que consomem a água, as que fazem a queimada desses objetos, que não deve ser feito, não deve ser incinerado, não pode ser queimado, porque elimina substâncias tóxicas. Letra C. O que você pode fazer com um eletrônico que não tem mais utilidade? Então, aqui no texto diz que o correto é encaminhar para os fabricantes. Então, nós devemos entregar nas lojas que venderam esses produtos para nós, eles devem entregar para o fabricante para dar o destino correto. Ou procurar um posto de coleta, que no caso, no nosso município tem na Unicentro. Se não souber como descartar o lixo eletrônico, o que deve fazer? Entrar em contato com assistência técnica autorizada. Então, todo aparelho tem uma assistência técnica, que nós chamamos de assistência técnica do fabricante. E se informar sobre como nós devemos fazer esse descarte. Mas esses direitos são obrigados por lei. As empresas que fabricam são obrigadas por lei a dar o destino correto a esses resíduos. Tá bem? Na próxima página, vocês vão resolver na própria apostila. Então, essa atividade da página 31 vocês vão fazer no caderno. Na página 32, diz assim. Número 1, analise as alternativas e marque aquela que correlaciona adequadamente a mistura com a sua classificação. Então, letra A, água de coco heterogênea. Como na água de coco eu consigo ver apenas uma fase, ela é homogênea e não heterogênea. Letra B, água mineral, água mineral sem gás. Então, lembrem que quando eu consigo observar o gás na água, a mistura é heterogênea. Porém, como ela é sem gás, ela é considerada homogênea. Letra C, refrigerante. Como eu consigo observar o líquido e consigo observar o gás, ela é uma mistura heterogênea e não homogênea. Letra D, álcool comercial. O álcool comercial, ele tem uma concentração de água. Só que como o álcool e a água se misturam completamente, é uma mistura homogênea. Portanto, a letra D é a alternativa correta. A letra E, leite com nata. Lembrem que o leite, como eu consigo observar a gordura, a nata, ele é uma mistura heterogênea. Assim como o sangue também é heterogêneo. Então, aqui no número 1, apenas a letra D é a alternativa correta. Número 2, ao adicionar água a um sistema formado por sal de cozinha, areia e açúcar, até a completa dissolução dos componentes solúveis, obtém-se uma mistura. Então, está dizendo que o que é solúvel vai se dissolver. Então, o sal se dissolve na água, o açúcar se dissolve na água, porém a areia não se dissolve na água. Então, eu vou conseguir observar duas fases. Portanto, essa mistura é heterogênea. E como eu consigo observar duas fases, ela é chamada de bifásica. Então, a alternativa correta é a letra D. Sempre quando eu consigo observar mais do que uma porção, mais do que uma fase, essa mistura é classificada como heterogênea. Homogênea é quando eu tenho apenas uma fase. E aqui, os termos monofásica, quer dizer, uma fase, trifásica, três fases e bifásica, duas fases. Nesse caso, como essa mistura tem duas fases, ela é chamada de bifásica. Número 3, em relação às misturas apresentadas no quadro a seguir, classifique-as como homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando eu tenho apenas uma fase e heterogênea é quando eu tenho duas ou mais fases. Indique os estados da matéria, ou seja, se as substâncias envolvidas são sólida, líquida ou gasosa. E escreva um método de separação que pode ser utilizado para separar os seus componentes. Então, vamos lá. Água com açúcar. Como o açúcar se dissolve na água, ela é classificada como uma mistura homogênea. A composição. A água é líquida e o açúcar é sólido. Então, líquido e sólido. Ou, pode colocar sólido e líquido. Mas vamos obedecer a ordem que está aqui. Então, a água é líquida e o açúcar é sólido. Para separar água com açúcar ou água com sal, é utilizado o processo de destilação. Lembre que a água vai ferver, vai evaporar e o açúcar vai ficar no recipiente. Água com areia vai formar duas fases porque a areia não se mistura na água. Então, essa mistura vai ser heterogênea porque forma duas fases. A água é líquida e a areia é sólida. Para separar água da areia, nós podemos utilizar um filtro. Então, esse processo é chamado de filtração. Ou a decantação, que é quando nós deixamos a água em repouso. A areia vai ficar depositada no fundo do recipiente. Posso depois fazer a separação utilizando a filtração ou até deixando que a água evapore e que eu consiga ter a areia. Então, aqui eu posso utilizar a filtração ou a decantação. Água barrenta, água com barro, eu consigo observar o barro na água. Então, essa mistura é heterogênea. A água é líquida e o barro é sólido. Então, líquido com sólido. O processo de separação, eu posso deixar essa água barrenta parada, em repouso. Esse processo é chamado de decantação. Ou também utilizar um filtro para separar. Tudo que é resíduo sólido vai ficar retido no filtro e o líquido vai passar pelo filtro. Água com sal de cozinha. Como o sal se dissolve na água, essa mistura é homogênea porque tem apenas uma fase. Daí, a água é líquida e o sal é sólido. Então, em relação à composição, eu teria líquido sólido. E para separar, nós podemos utilizar a destilação, simples, ou a evaporação. Então, tanto na água com açúcar como na água com sal, nós podemos utilizar a destilação ou a evaporação. Água com óleo combustível. O óleo combustível, que pode ser o óleo diesel, a gasolina, assim como o óleo de cozinha, não se misturam na água. Então, vai formar duas fases. Portanto, a mistura é heterogênea. A água é líquida e o óleo combustível também é líquido. Então, aqui eu tenho dois líquidos. E para separar água de óleo, independente do tipo de óleo, nós podemos utilizar a decantação. Número 4. Observe a imagem a seguir. Então, aqui notem que está sendo utilizado um funil. E nesse funil, muitas vezes, é colocado um filtro para separação. Então, diz aqui. Observe a imagem a seguir. Qual é o método de separação que está sendo representado? Então, nesse funil é colocado um filtro que vai reter a parte sólida e vai passar o líquido. Então, esse processo é chamado de filtração. Letra B. Esse método é utilizado para a separação de misturas homogêneas ou heterogêneas? Heterogêneas, porque lembre que o sólido vai ficar retido e o líquido vai passar. Então, eu quero que vocês completem essas atividades e me enviem para que eu possa avistar. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até a nossa próxima aula.